Teste, som, som, teste, torcida é S, som, teste. Nós estamos falando aí, ouviu alguma coisa? Isso aqui está bem vindo, né, Ares? Que Deus que você percebeu, não está ouvindo nada. Oi, oi, som, teste, teste, teste do microfone aqui debaixo. Tá falhando, por exemplo, agora está ligado, não está ouvindo nada. Não sei se for já meio que desligou, o do resto não está batendo também. Fala aí, por favor. Oi, oi, oi. Oi? Que cachê, né? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Papai, papai! Pimaters comiça! Não estouungen nos próximos dos sé dispensos ocíficos no gol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Torcedor, vá ao estádio que a festa vai ser boa e o espetáculo está garantido. E não me venha com sorumelas. Mas se ficar em casa, assista com exclusividade pela internet no site torcidaes.com.br. Copa Espírito Santo é no torcidaes.com.br. Aqui tem rivalidade, respeito e emoção. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando em mais uma transmissão do Torcida S. Hoje estamos aqui no Ninho da Águia. Para a transmissão do jogo Vitória Esporte. Valendo pelo Grupo B da Copa Espírito Santo 2017. Essa Copa Espírito Santo cheia de emoção, cheia de grandes jogos para você. E hoje, mais uma vez, o Vitória na telinha do Torcida S. O seu time joga aqui. Em Cariacica, você tem três bons motivos para ficar em dia com a cidade. Com o Refi 2017, você parcela sua dívida, tem descontos de até 100% nos juros e ainda pode fazer tudo pela internet. Fique em dia e contribua para o desenvolvimento da sua cidade. Se esporte é ação, o Campeões de Futuro é transformação. E junto com o Ocupação Social, o governo está mudando a realidade de crianças e adolescentes no Espírito Santo. 34 novos núcleos já estão sendo abertos em 25 bairros. E ao todo, são mais de 40 mil alunos em todo o estado no Campeões de Futuro em diversas modalidades esportivas. Tudo isso é um salto para um futuro com mais oportunidades. Secretaria de Esportes e Lazer. Governo de Estado. Aí estamos ao vivo aqui, tudo pronto para o começo do início de jogo. O Vitória vai dar a saída de bola. Daqui a pouquinho a gente coloca para você a escalação. Vou pedir daqui a pouquinho, né? Vamos ver o início da partida. Ali, o Hércules. Hércules hoje começando o jogo. Você está vendo ele aí, camisa 9. Aí, tudo pronto para o início do jogo. Vitória e Esporte na sua telinha do torcida. É esse. O jogo do Grupo B da Copa Espírito Santo. 2017. Autoriza o árbitro. Rola a bola aqui. No estádio do Vitória. Estamos em Bento Ferreira. No Ninho da Águia. Para o jogo Vitória e Esporte. Um jogo que vale muito, muito. Para a equipe do Vitória. Como também vale para a equipe do Esporte. Que tem ainda chances remotas. De classificação. E depende muito dos resultados de hoje. Nesse confronto. Dá para a gente chamar a escalação do Vitória. Eu vou botar na tela aí. Aproveitar que a bola saiu. Colocar a escalação do Vitória. Para você acompanhar como entrou o Vitória. Está aí, ó. Número 1, Fernando Subtil. 2, Fabinho Capixaba. 3, Léo Alves. 4, Wesley. 6, Ayrton. O meio tem 5, Ramon. 10, Madison. 11, Carlos Vito. E na frente o trio de atacante. Vai com tudo Vitória. Para cima do Esporte. Wilker 8, Hércules 9, Itália 7. Esse é o time do Wagner Nascimento. Daqui a pouco a gente chama a escalação do Esporte. Vou deixar a bola parar. Para a gente poder falar com calma, né. Para você acompanhando a transmissão do Torcida E.S. E daqui a pouco vou apresentar também. Quem está participando aqui. Hoje a participação está em especial nos comentários. O nosso grande amigo Ximenes. Ximenes jornalista, comentarista esportivo. Como sempre no Torcida E.S. Trazendo grandes personalidades. Para participar da nossa transmissão. Daqui a pouquinho nós vamos dar um salve aqui para o Ximenes. Hoje acompanhando e fazendo análise os comentários do jogo. De Vitória Esporte. Aí, primeira foto. Aproveitar para falar com o Ximenes. Ximenes, muito boa tarde. É um prazer enorme ter você aqui na transmissão do Torcida E.S. Você que é um conhecedor nato do futebol capixaba. O que esperar dessa partida hoje? Dois times desesperados. Verdade. Boa tarde, Rede. Boa tarde, amigos do Torcida E.S. Na verdade, dois times, como você disse, desesperados. Mas o Vitória ainda um pouco menos. O Vitória briga pela classificação. Briga em casa pela classificação. Vai, Rede. O Vitória briga pela classificação. Um pouquinho mais tranquilo em relação ao seu adversário esporte. O Vitória hoje, como você já destacou, tem dois desfocos importantes. O Rafael Olhosa e o Caetano. E o experiente Hércules na frente. Ali como camisa nova. Comandante de ataque. É a colícia. Já conhecidíssimo do futebol capixaba. Vamos aguardar. O que pode ser o grande jogo. Está prometendo ser o grande jogo entre Vitória e Esporte. Meu caro, Rede. Além dessas duas... Desses dois desfalques, tem o David Denner. Foi expulso no último jogo. David Denner. Vai fazer falta também a equipe do Vitória hoje. Nesse ataque ao Vianil. Que já tem a primeira chance na bola parada. Ali o Fabinho capixaba para a cobrança. São dois jogadores na barreira. Vem cruzamento. Vem bola para a área da equipe do Esporte. Aí Fabinho de perna direita. Mandou ele na meiuca. Subiu de cabeça para fazer o corte. A defensiva do Esporte. E vai saindo jogando lá pela esquerda. O camisa 11 Renatinho. É a equipe do Esporte tocando a bola ali pelo meio. Daqui a pouco ainda vou chamar a escalação do Esporte. Não deu tempo. Começamos a transmissão aqui. Já com o time... Pode ser agora. Cadê a escalação do Esporte na tela para você? Está aí, ó. Esse é o time do Pedro Arthur que veio a campo. Camisa número 1, João. O 2, Stefano. 3, Iago. 4, Jean. E 5, Gil Baiano. E o camisa 6, o Jadrilei. O 8 é o Marcos Vinicius. O 7, Pigmeu. O 10, Vitinho. O camisa 9 está na tela para você aí. O Alaf. Creio que seja isso, né? Eu vou confirmar para você aqui. Mas deve ser o Alaf. E o 11, Renatinho. Esse é o time do Esporte. Que entrou em campo com o confronto com a equipe do Vitória. Aí já fez o corte de cabeça ali o Wesley. O camisa 4. E o Ximenez aqui conhece, né? Os jogadores Capixaba. Esse Wesley fez um jogaço. Uma partidaça contra a Desportiva. No clássico da semana passada. Aquele jogão emocionante que vai ficar por muito tempo na memória do torcedor Capixaba. A dupla do Vitória. Muito boa, né? O Wesley, camisa 4. E o 3, Léo Alves. Verdade, é verdade. Realmente fez um grande jogo. É um grande jogador. Aliás, o futebol Capixaba tem se mostrado ao longo dos tempos. Celeiro de grandes jogadores. Mas, lamentavelmente, é aquilo que a gente conhece, né? Às vezes os jogadores não permanecem muito tempo. Não ficam muito tempo. Mas, muitas boas revelações. E grandes jogadores são encaminhados aí Brasil afora. E até mundo afora. Saindo aqui do Celeiro Capixaba. É isso aí. Com certeza. Uma fábrica de craques. O futebol Capixaba. Falta só naquele incentivo pro jogador da sequência, né? Ter uma estrutura pra ele trabalhar. Uma condição aí favorável. Porque, com certeza, não falta é craque. Não falta talento no futebol Capixaba. É o Esporte tocando a bola no campo de defesa. Aí, remesso lateral. Veio o corte por baixo do Ayrton. O Vitória tocando a bola no campo de defesa. Wesley pro Léo Alves. Inverte o jogo e ele joga lá na direita com o Fabinho Capixaba. Experiente Fabinho Capixaba. Um dos talentos aí que ganhou o Brasil e o mundo. Jogador Capixaba. O Fabinho, lateral direito. Aí o Vitória tocando a bola no meio. Tá aí o Madson, camisa 10. Trabalha com o Hercules na frente. Volta mais atrás. Tenta achar espaço na equipe do Vitória. Um Esporte fechadinho ali no campo de defesa. Esperando a marcação. Posicionada, aguardando a equipe do Vitória. Que tá com três atacantes hoje. Time ousado do técnico Wagner Cimento. Que precisa da vitória. Para ainda poder depender só de si. E ter chance de classificação. Para a segunda fase. Olha o Vitória chegando. Tentou o toque ali no meio. O Wilke. Buscava o Hercules que tava se posicionando ali dentro da área. O Esporte faz o corte e arremesso lateral. Aí o Madson recebendo. Camisa 10. A responsabilidade de comandar o meio campo da equipe do Vitória. Tales lá pela direita. Tava descosta. Virou de frente pra marcação agora. Pediu a passagem do Fabinho. O Fabinho vai no fundo. Vem o cruzamento pra dentro da área. Na direção do Wilke de cabeça. A bola chegou a sair. O Hercules deu uma puxadinha ali. Botou a bola pra dentro da área. Afasta a zaga do Esporte. Chega tentando abafar a equipe do Vitória. Agora mais uma vez pela esquerda. Com o Ayrton. Ayrton na perna direita. Puxou pra direita que não é a boa. Pegou muito embaixo da bola. A bola subiu. O Vitória vai mostrando no início de jogo o Chimenez. Que quer a Vitória e vai lutar por ela. A todo custo. É. O Vitória como você já destacou. Ele faz um monta aí. Um 4-3-3. Aí tentando forçar. Uma marcação alta. E os três atacantes. Inclusive com grande apoio dos laterais. Principalmente aqui pelo lado esquerdo com o Ayrton. Entendeu? É aquilo que você destacou. O Vitória quer a Vitória. Precisa da Vitória. Até pra poder pelo menos alinhavar. Ou pelo menos não garantir. Mas pelo menos alinhavar essa classificação. E o Esporte vem lá pela esquerda. Cruzamento rasteiro dentro da área. Tá o Renatinho. Finalização do Renatinho. Estourou na marcação. Chega o Wesley. Dá um chutão pra frente. Afasta o perigo de vez. No primeiro turno. O Vitória visitou o Esporte São Mateus. E conquistou uma grande vitória. Por 2 a 0. Como visitante. Hoje jogando em casa. O Vitória que ainda não venceu. Como mandante na Copa Espírito Santo. Então precisando aí de um resultado positivo. Jogando em casa. Tendo o mando de campo diante da sua torcida. Pela esquerda um toque de bola. Carlos Vitor. Aí o Wilk. Acabou errando ali o toque. O Wilk voltou pra recuperar. E acabou cometendo a falta. O Wilk no erro de passe ali. Se viu obrigado a voltar e ajudar na marcação. O Esporte segue tocando a bola no meio de campo. Pé de movimentação Jean. Entrega no meio. E vai virando aqui na direita. Colocou no pé do Stefano. Mais um cruzamento pra dentro da área. Renatinho. Camisa 11. Conseguiu o domínio. Salda a marcação do Matos. Acabou voltando e perdendo a bola. E o Vitória recupera e sai em velocidade. É o Carlos Vitor com a bola aqui pela esquerda. Trabalha no meio. O Wilk passou. O Carlos Vitor pode invadir a área. Saiu a marcação na cobertura. O Jean. Camisa 4. Esperto na jogada. Veio na cobertura. Aliviando ali o perigo. Que rondava a área do Esporte. E você destacava a vitória do Vitória no primeiro turno sobre a equipe do Esporte, o 2x0. E o detalhe é que ambos, tanto o Vitória quanto o Esporte, as três partidas que venceram, o Vitória venceu duas vezes. E o Esporte venceu uma vez. Essas três vitórias foram conseguidas como visitantes. Conseguidas fora de casa. Então, as duas equipes, sempre que venceram, venceram fora de casa. Então, hoje, o desafio é exatamente para o Esporte tentar igualar o número de Vitórias com Vitória jogando fora de casa. Evidentemente que o Vitória não vai querer permitir isso. O Esporte, apesar de ter quatro pontos, matematicamente tem chance de classificação. Então, joga também a sua vida aqui. As últimas chances, as últimas esperanças de classificação dependem de uma vitória hoje aqui. Diante da equipe Alvianil. Aí vem mais uma vez o Esporte no toque de bola no meio. Já recuperou o Fabinho Capixaba para a equipe do Vitória. É a equipe Alvianil do Wagner Nascimento. Jogando no seu estádio diante da equipe do Esporte. Aí o Carlos Vito, camisa 11. Um dos destaques da equipe do Vitória nessa Copa Espírito Santo. Ali foi tentando levar na força o Wilker. Acabou que o árbitro viu a falta. Assinalou a favor da equipe do Esporte. Aí a disputa ali bem em cima da linha. Acabou que a bola saiu. O assistente marcou ali o Devali. Confirmou. Devali árbitro da partida de hoje aqui. Responsável por comandar. A ordem. A autoridade máxima em campo hoje. O Vitória que vem aí de uma... De polêmica nos últimos jogos, né? Principalmente diante da esportiva. Reclamando muito daqueles lances ali de pênalti. Falta. Gol anulado. Criticando demais a arbitragem a equipe do Vitória. E hoje está aí o Devali com essa responsabilidade. Ali o remesso lateral favorecendo a equipe do Esporte. Já cobrou. O Vitória adianta a marcação. Diminui o espaço do Esporte. Joga no campo de ataque. Tentando fazer uma pressão nos minutos iniciais. A torcida canta aqui. Vibra. Bem embaixo da cabine. E você pode ouvir. Vou deixar você ouvir um pouquinho. É a torcida do Vitória. Que vem pela direita com o Tales. Cruzamento para dentro da área. Vem rasteiro. Bem posicionado o Iago. Fez o corte. Para a equipe do Esporte. Faz um barulho ensudecedor aqui. O torcedor Vianil. Acreditando demais na sua equipe. Acreditando na vitória. Que mantém viva a chance de classificação. Para a próxima fase da Copa Espírito Santo. Aí o Wilker passou e recebeu o Ayrton. Foi para cima da marcação. Conseguiu a fita. Se recupera bem o Iago. O Ayrton tentou levar na velocidade. Mas estava esperto ali o Iago fazendo o corte. O Vitória continua com a posse de bola. Agora tocando aqui no meio de campo. Acabou nenhuma enfiada de bola mais na frente. Direção do Fabinho Capixaba. Forte demais. É o pelarinho de fundo. É só arremesso. Tiro de meta. Para o goleiro João. Camisa 1. Da equipe do esporte. Estamos ao vivo. Na página do Torcida S no Facebook. E também no Youtube. Se você quiser acompanhar na TV. Aquela Smart TV. De 50 polegadas na sua sala. É só você pegar o link aí. Que está na nossa transmissão no Facebook. Clicar e abrir na TV. Uma imagem HD. Alta resolução. Na cobertura do Torcida S. A transmissão hoje. No jogo Vitória Esporte. Ali falta no meio. Já cobrou rapidinho. A equipe do esporte. Tentando pegar desprevenida. Defensiva do Vitória. Invade a área. Pedala. Para cima da marcação. O Vitinho. Melhor para a defensiva do Vitória. Conseguiu fazer o corte. Fabinho Capixaba. E cede o arremesso lateral. Vai mais uma vez o esporte. Levando a bola ali de fundo. Cruzamento. Mais uma vez a intervenção do Fabinho Capixaba. Agora é escanteio. A bola sai pela linha de fundo. Pela primeira vez o esporte vai tentando chegar com mais intensidade. Com mais volume na área do Vitória. Agora a primeira chance de bola parada lá pela esquerda do campo de ataque. São quatro jogadores. Vai chegando mais um ali. Vai chegando mais um ali. O camisa número 3. Iago. São cinco jogadores agora na área do Vitória. A cobrança vem no primeiro pau. Subiu de cabeça o Tales. Fez o corte. jogando a bola para fora da área. Mais uma vez o cruzamento. A posição é legal. Conseguiu o domínio. O Alaph. Manda para dentro da área. De cabeça o Wesley. O cabeludo. O Wesley faz o corte. E aí o lançamento. Buscando a camisa número 11. Renatinho estava esperto. O goleiro subtil. A sua participação ali no lance. Mandou para frente. Já recupera o esporte. Vem de novo. Agora pelo meio. A bola dominada pelo Alaph. E aí tentou finalizar de fora da área. Uma puxadinha de perna direita. Pegou embaixo. Manda por cima do gol do Vitória. É só tiro de meta. E o internauta que nos acompanha, meu caro Renatinho, pode perceber que o jogo, na verdade, o jogo é morno. O jogo está morno. O esporte conseguiu resistir àquela pressão inicial do Vitória. Até o momento. Nenhum dos dois goleiros foram exigidos em atividades dos adversários. Dos atacantes adversários. Estão se limitando. Mas a bola é praticamente atrasada. Como foi agora o goleiro do Vitória. Mas de qualquer maneira. O esporte resistiu àquela pressão inicial. E agora o Vitória tenta sair um pouco mais. Mas de qualquer maneira. O jogo é morno. Sem grandes emoções. Do ponto de vista de ataque até agora. Chegou mais uma vez o Vitória. Agora conseguindo um escanteio. Vai ser cobrado agora na direita do ataque. Está lá o camisa 10. O Madson para fazer a cobrança. Se posiciona ali os dois zagueiros dentro da área do Vitória. Junto com o Hércules, o Wilke, o Thales. São cinco jogadores também agora do Vitória dentro da área. Querendo aproveitar esse cruzamento que vem da cobrança de escanteio. Lá o Madson sinalizou. Cobrou no primeiro pau. Está o Thales. Ele tentou o toque para trás. Não conseguiu. O esporte recupera. E vai tentar surpreender ali a defesa do Vitória. Já se posicionou. E recupera a bola. A equipe do Vitória. Não teve sucesso. O esporte na sua investida de contra-ataque. E você que está nos acompanhando pelo Facebook. Na página do Torcida S. Aproveita para compartilhar. Você é torcedor do Vitória. Faz parte da torcida Alvianil. Aproveita para compartilhar. Compartilha e convoca a torcida para comparecer. E incentivar a equipe na transmissão do Torcida S. Olha o esporte chegando agora. Dentro da área. O Aleph tentou o cruzamento. A bola bate no Ayrton. O Wesley completa. E aí no chute de longe. Longe do Gil Baiano. Mandou de longe para longe. Sem levar qualquer perigo ao gol do Vitória. Vamos chegando a 20 minutos do primeiro tempo. O sol muito quente hoje. Na cidade de Vitória. Daqui a pouco devemos ter a parada técnica. Para os jogadores se reidratar. E os treinadores aproveitam. Para tentar ajustar. Colocar. Em ordem aquilo que está faltando. Nesse primeiro tempo de partida. Primeiro tempo de jogo. Vitória 0. Esporte 0. Vitória tocando a bola com a sua dupla de zaga. Abri na esquerda. Tem o Ayrton para receber. Trabalha com o Carlos Vitor. Acabou errando o passe. O Carlos Vitor ali favorecendo. E facilitou o corte. Da equipe do Esporte. Esporte abre na esquerda. E vai trabalhando por lá. Até que chega o Maid. Você faz o corte para a equipe do Vitória. O jogo. Deu uma esfriada nesse momento. Fica muita disputa ali no meio de campo. Mas olha aí o Wilke aproveitando o desvio do Ex. Que pode estar sozinho. Recebeu o dedo da área. Pode finalizar no gol. Gol. É do Vitória. Está aí ele. O craque Hércules. O camisa 9. Acompanhe comigo no replay. O Wilke brigou. Tocou para o Hércules. E sozinho parou. Ajeitou. Escolheu o canto. E com muita categoria. E muita classe. Abre o placar. Para o Vitória. O Vitória está na frente. Vitória 1. Esporte 0. Numa bela puxada do contra-ataque do Vitória. A bola realmente levada ali pelo lado esquerdo. Sobrou ali limpa, leve e solta para o Hércules. Realmente aí só foi escolher o canto. Hércules que a gente já destacava. O experiente Hércules teve a felicidade de botar aí o Vitória na frente do placar. 1 a 0 Vitória. O jogo agora promete. Viu meu caro? É isso aí o Vitória. Conseguiu o que tanto queria que era fazer o gol sair na frente. O Vitória que precisa vencer. Entrou com três atacantes. E já surtindo efeito aí. A opção do técnico Wagner Nascimento. Agora o Esporte vem pela direita com a bola dominada o Stefano. Tenta a tabelinha com o Alaph. O Alaph chutou em cima da marcação. Ganhou o escanteio. Mais uma bola parada agora favorecendo o Esporte. O árbitro paralisa o jogo. Vamos para a parada técnica. O Vitória na frente. Aproveitou um contra-ataque com o Wilke. E deixou o Hércules ali. Entregou de banteiga para o Hércules parar, pensar e escolher o canto que ia bater. E dali com certeza ele não perdia. Colocou o Vitória na frente. Está aí. Vitória 1 Esporte 0. Primeiro tempo de jogo. E no momento que a gente destacava exatamente que o jogo estava morno. O jogo sem muita emoção. O jogo ou o Vitória fez daquela, digamos, aquela pressão inicial. O Esporte conseguiu resistir. Mas aí veio a jogada do contra-ataque. Esse contra-ataque, invariavelmente, quando ele é bem articulado, ele é mortal. O Vitória pegou dois jogadores. E tinha, se não me falha a memória, três jogadores do Esporte combatendo os dois atacantes do Vitória que foram puxando o contra-ataque. Mas a bola bem trabalhada. O Wilke deu até uma sorte. Porque na bola perequetou. E deu uma escorregada. E acabou sobrando novamente para o jogador do Vitória. E aí sobrou novamente para o Thalys, que é o Hércules, que conseguiu fazer o gol. Mas na verdade é o que eu destaquei. Essa puxada de contra-ataque, quando ela é bem articulada, repito, o Vitória levou uma sorte no contra-ataque. Porque naquele bate-rebate a bola acabou sobrando. Mas de qualquer maneira, quem trabalha, né, acaba alcançando o resultado. E o Vitória na frente. Agora, repito, o jogo agora promete, porque o Esporte vai ter que sair. A derrota é a última coisa que pode interessar para o Esporte nesse momento. Não dá para trabalhar com a derrota. Não tem tempo hábil para isso. Então, a jogada agora, a saída do Esporte é sair para o contra-ataque, é buscar o empate. Ou quem sabe até a Vitória, para tentar se manter vivo ainda na Copa do Espírito Santo. Só a Vitória interessa as duas equipes. Se empatar aqui, pode ser que elas morram abraçadas. Então, o Vitória deu o primeiro passo, saiu na frente. Conseguiu o primeiro gol. E coloca a pressão ainda maior para o lado do Esporte. É que cobrou a bola de escanteio curtinho. O Alaph tentou o cruzamento, a bola volta. Ali para a equipe do Esporte, que mandou para dentro da área ver o corte mais uma vez. Olha a velocidade do Wilke. Colocou na frente, por baixo. O Pigmeu acompanhou a jogada, fez o corte. O Wilke, camisa 8 do Vitória. O Vitória toca a bola agora no campo de defesa. Fabinho Capixaba trabalha na direita. Busca na frente o Hércules, toca mais atrás. E volta a jogada com Marquinhos Capixaba. E volta a jogada com Marquinhos Capixaba. Aí mais uma bola parada A favor da equipe do Vitória Que joga no campo de ataque Ali o Fabinho Capixaba Camisa 2, tá aí no detalhe pra você Se movimenta o ataque do Vitória A defesa do esporte de cabeça O Léo Alves conseguiu o desvio Acabou pegando embaixo da bola Mandando por cima do gol do João E é só tiro de metro pra equipe do esporte Repou a bola em jogo Aí o esporte vem avançando pela esquerda Do campo de ataque O esporte tá perdendo e precisa da vitória Caso almeje a classificação na Copa Espírito Santo Agora a bola dentro da área Trabalhada com o Vitinho Eram 3 na marcação Ficou difícil pro Vitinho E o esporte recupera ali Antes que o Vitória consiga sair do seu campo de defesa E vem pra pressão Vem em busca do gol de empate Aí o cruzamento muito forte Pegou muito embaixo da bola O Jadrilei E a bola só pra dentro de fundo O Vitória já cobrou rapidinho Tem pressa o Vitória O Vitória que além da vitória O Ximene seria muito bom Saldo de gol Porque tá atrás do que tá Desempate do Atlético né Que já vai vencendo a partida lá Por 2 a 0 Jogando em casa o Atlético Diante do Vitória Vai vencendo por 2 a 0 Então o Vitória precisa além da vitória Que também conseguiu um saldo de gol Pra no confronto direto na próxima rodada Poder decidir e tomar né Passar à frente do Atlético Pra poder continuar com chance de classificação Daqui a pouquinho o Ximene fala pra gente Que o Vitória vai chegando mais vezes Agora lá pela direita Olha no gol Defendeu o João O Vitória chegou tocando na frente da área A finalização E o João fez uma bela defesa Salvando ali o que seria o segundo gol do Vitória O goleiro João Então é importante além da vitória Ximene O Vitória tentar né Ampliar esse placar Como quase conseguiu agora É verdade Até porque hoje Com esses dois gols que o Atlético Tá metendo lá no Linhares O Atlético chega a seis gols no saldo E o Vitória com esse gol de hoje Apenas dois gols no saldo Então a vantagem do Atlético Sobre o Vitória No saldo de gols ainda é muito grande Então na verdade O Vitória tem que vencer E de preferência vencer bem Pra tentar mais na frente Ver se consegue Quem sabe Fazer alguma diferença Pra um saldo de gols O Vitória aqui na próxima rodada Visita o Atlético né Com o confronto Quase que direto né Se as duas equipes saírem vitoriosas de hoje Vai ser o confronto direto aí Em busca de uma vaga Na próxima fase da Copa Espírito Santo O Vitória tocou na bola no campo de defesa Tá ali o zagueiro 4 O Wesley O Tales Recebe mais na frente Chegou a marcação Tentando recuperar Mas o Vitória ainda continua com a bola O Ramon vem cá no meio do zagueiro Buscou a bola Ramon volante Da equipe do Vitória Olha o Vitória chegando mais uma vez Cruzamento pra dentro da área Chega por baixo fazendo o corte O Iago A bola continua com o Wilke O Wilke agora que inverteu a posição com o Tales O Wilke foi jogar na direita O Tales Veio pra esquerda A inversão ali no ataque Do Vitória Aí o Tales Falei nele Recebeu a bola agora no meio Trabalhou com o Hércules Caiu Pediu a falta Mandou seguir Deu uma bronca no Hércules Ele disse que o Hércules se jogou E o jogo seguiu A bola com o Sport O Renatinho Mostra a habilidade Coloca a bola no chão Mais atrás o Ramon Vinicius Abre na esquerda Vai trabalhando a bola De pé em pé A equipe do Sport Mais uma vez o Renatinho Aí tentou a finalização Bola muito fraca O Fernando Subtil fez a defesa Com muita facilidade Meia bola no meio do campo É falta A favor do Sport O Arco manda voltar um pouquinho ali E o Hércules chega Ao seu quarto gol Na Copa Espírito Santo Artilheiro do Vitória Na Copa Espírito Santo 2017 O Hércules Que entrou no último jogo Contra a Desportiva Que causou Um alvoroço Ali pra cima da defensiva Da Desportiva Fazendo dois gols Botando fogo no jogo O Hércules Que é um dos ídolos Da equipe do Vitória Um atacante De muita qualidade Autor do gol Que até agora Vai dando a vitória parcial A equipe Alvianil Nessa rodada do Grupo B O jogo vale pelo Grupo B Da Copa Espírito Santo Eu acho até que nesse quesito O atacante O meu caro O Vitória O Wagner Nascimento Tá até bem servido Porque tem O David Dennett Contra um dito Não pode jogar Mas tem o Hércules Então na verdade Eu acho que nesse quesito Miolo de ataques Ali naquele Naquela posição ali De Centroavante Ou seja O cara que finaliza O Vitória Tá até bem servido Eu acho que Já é um bom começo E o que mostrou Nessa postada De contra-ataque Jogador Bem colocado Sabe se colocar Sabe chutar Sabe finalizar Eu acho que nesse quesito O Wagner Nascimento Tá até bem servido Com certeza Pra ter o luxo De ter o Hércules No banco de reserva Com certeza Um grande elenco A equipe do Vitória Montando Pra essa Copa do Espírito Santo Aí a jogada Bonita do Ayrton Tocou na frente O Carlos Vitor Chegou a marcação E levou um empurrão Nas costas E o árbitro Tava em cima do lance Pra divertir o pigmail Ali E marcou a falta A favor da equipe Do Vitória O Tales Saiu pra receber O atendimento médico O Vitória Tá com um jogador A menos em campo Mas o Tales Tá ali prontinho Pra voltar Só aguardando A autorização Do árbitro E o Vitória Vai chegando Mais uma vez No campo de ataque O Wilker Foi pra cima Da marcação Tentou levar na força Não conseguiu O Sport Recuperou Mas o Vitória Também tá ali em cima Fazendo pressão Evitando Deixar o Sport Saí rápido No contra-ataque Aí o Jadrilei Toca a bola no meio O Gil Baiano Entrega pro Marcos Vinícius Camisa 8 Da equipe do Sport Vai trabalhando Lá na esquerda Jadrilei Mais uma vez É o Vitinho Que tá ali junto Acabou caindo o Vitinho Sentindo o toque Ficou reclamando O jogador Ramon Do Vitória Mas sentiu O Vitinho Caiu O árbitro paralisou E marcou a falta Em cima dele E você que está no Face E nos acompanhando Curtindo a transmissão Do Torcida O ODS O jogo Vitória Esporte Estamos aqui no estádio Salvador Costa Mais conhecido Como Ninho da Águia Assim chamado Pelos torcedores Alvianil Daqui a pouquinho Nós vamos dar um abraço Pra quem tá Acompanhando com a gente Aqui a transmissão Lá vem bola Pra dentro da área Fez o corte de cabeça O Madison Ali o Hércules Briga por ela Acaba se dando Bem Levando a melhor Equipe do Esporte Que lento lançamento Antes do Subtil Chegou O Ayrton Mas o lance já tava parado O árbitro Assinado ali A posição irregular Do ataque da equipe Do Esporte E quem tá com a gente Aqui mandando Um alô aqui É o ID Conceição A ID Conceição Wagner Santos Pedindo pra repetir O gol daqui a pouquinho Wagner No intervalo da partida Você vai poder assistir Novamente o gol do Vitória Gol do Hércules O Vitória que chega Mais uma vez No campo de ataque Agora pela esquerda Mais atrás o Ayrton Agora vira lá Na direita E coloca A bola pro Fabinho Capixaba São 36 minutos Do primeiro tempo E aí vira Coloca no peito Do Thales ali Que muita habilidade Colocou no chão O Thales Mostrou categoria Foi pra cima Da marcador E aí por baixo O corte A bola ainda bateu No Thales Saiu pela linha de fundo É só tiro de metro Pra equipe do Vitória Ô Révei A gente falava agora Há pouco Em relação ao trabalho Do árbitro De Varli Só pra situar O internauta Que tá nos acompanhando O segundo gol Do Atlético Marcado Contra o Linhares Certamente vai causar polêmica Porque a defesa Do Linhares parou Pedindo impedimento E o Juninho Acabou tocando Por cima do Goleiro Felício Então na verdade Mais um lance Que certamente Vai gerar polêmica Da arbitragem Nessa Copa Espirito Sato Essa pode ser considerada A Copa das Das polêmicas Com certeza Com certeza A transmissão Você Torcedor do Vitória Que tá aí curtindo A vitória parcial Da sua equipe Aproveita pra compartilhar E aumentar aí A visualização E a torcida também Aqui no Facebook E você também Torcedor do esporte Da mesma forma É só clicar em compartilhar E aí o toque no meio Sofreu a falta O Carlos Vito Ele já cobrou O Madison Toca pra trás A bola na direita Fabinho Capixaba Ali o Wilker O veloz Wilker Foi desarmado Dessa vez Tá brigando pela bola Mais uma vez Ali no meio A bola fica com o Ramon Pra equipe do Vitória Já perdeu de novo o Ramon O esporte tenta aproveitar A enfiada de bola Na frente Acabou caindo Caiu ali O Alaph Nem reclamou Com o Alaph Nem nada né Acho que tropeçou Na perna Calçou sozinho Já se levantou também Aí o Madison Trabalha no meio Abre na direita Pro Wilker Veio no corpo Cometeu a falta Segundo o árbitro da partida E a bola tá parada ali Aproveitar pra mandar Um alô que pro Edmilson A Renata O Thiago O Anderson Xavier Sempre ligadinho Na transmissão do Torcida S Não perde não Sempre vejo aqui o Anderson Com a gente Um abraço pra você Anderson Rodrigo Souza O Lúcio Pedro Henrique Wagner Santos É muita gente É muito comentário Muito obrigado você Torcedor Que acompanha e curte O Torcida S Torcida S que veio Pra fazer uma cobertura Diferenciada No futebol Capixaba Acompanhando aí A subida do Vitória Lateral à direita Passou o Fabinho Recebeu Já tá dentro da área A cavadinha pro Hercules Olha o gol Finalizou O João fez a defesa E aí já tava em posição irregular O Fabinho Que lance do Vitória Numa chegada De bola bem trabalhada Pela direita Quase o segundo gol Do Vitória Chimenez Joga bem o Vitória Joga bem O que era se esperado Aconteceu Vitória Dá os passos O esporte vem E o Vitória sai Do contra-ataque O Vitória sai Do contra-ataque Então como eu dizia Joga bem O Vitória Exatamente fazendo O que era se esperado O que era se esperado Dando espaço Abrindo o espaço Para que o O esporte Possa seguir E sair do contra-ataque E o detalhe A bola de pé em pé Troca muito bem O que se vê pouco No futebol Principalmente no futebol Que a gente acompanha Um pouco mais próximo Futebol nacional De uma maneira geral Nos clubes Rio, São Paulo Você vê pouco toque de bola Os jogadores errando Um passe De dois, três metros Jogadores erram o passe Nos grandes clubes brevimeiros E aqui O que a gente vê O Vitória tocando bola Acertando o passe É Bem surpreendente Essa Essa Esse fundamento Desse acerto De passe Do passe do Vitória Essa aí Agora a falta Em cima do Thales A bola está parada Ali no meio do campo E a torcida Só aumenta Só cresce Aqui no Facebook Na página do Torcida S Obrigado a você Que está compartilhando Nossa transmissão Você torcedor Que curte E é apaixonado Pelo futebol capixaba E o Regine Foi possível ver Perceber uma mudança Tática no Vitória O Wilker Que antes estava caindo Pelo lado esquerdo Agora passou Pelo lado direito E quem veio Pelo lado esquerdo Que foi o Carlos Vitor Para fazer a função Na ponta esquerda No Vitória Aí o Daniel Nosso repórter de campo Veio com a informação Para você O detalhe Da torcida S Aqui A cobertura Para lá De especial Da Copa Espírito Santo E o Vitória Com mais uma bola parada Agora lá pela direita É o Mattson Camisa 10 Que está ali preparado Para fazer o cruzamento A bola veio Para dentro da área Veio aquele chuveirinho Na marca do pênalti Subiu de cabeça E fez o toque O Léo Alves A bola Saiu Para a linha de fundo O Alves já tinha marcado Ali antes Algum lance Ele ergueu a mão O Vitória Já repõe a bola Em jogo Chegou aqui na transmissão Agora o Celso das Neves Celso das Neves Grande amigo Caju Ligadinho na transmissão Mandar um abraço Especial para a Thalita Para a Isadora Para o Murilo Essa turminha aí Que me pede Toda vez que eu mandar Um abraço Um alô para eles E não está Está aqui acompanhando a transmissão Então um grande abraço Para vocês É o Esporte tocando a bola No campo de defesa O tempo vai passando 44 minutos do primeiro tempo Segue a vitória Do Vitória Parcial Essa vitória Por 1 a 0 E a torcida Do Vitória Está feliz Porque É o que o Vitória Precisa Vencer o jogo de hoje Se aproximar Ali da parte de cima Da tabela E ir para aquele jogo Do confronto direto Com o Atlético No próximo domingo Próxima rodada Vitória e Atlético Lá em Itapemirinho Vitória chega lá pela direita Mais uma vez Cruzamento muito forte O Fabinho O Fabinho agora Pegou muito embaixo da bola O bola subiu Só para ele de fundo E caiu E caiu ali o goleiro Do Esporte Você está vendo aí na imagem Caiu dentro da pequena área No detalhe para você Sentindo ali a perna direita Sozinho Sozinho Pode ser cãibra Está esticando ali Não é O Ximenez Parecendo cãibra Agora Realmente Cãibra Primeiro tempo 45 minutos Primeiro tempo Cãibra Realmente É A gente estranhar um pouco O Devali está indo ali Realmente vendo O que pode estar acontecendo ali Com o goleiro Está sendo entendido ali Pelo próprio companheiro Mas de qualquer maneira Cãibra Aos 45 minutos No primeiro tempo É dose É isso aí Mas já está de pé Levantou o João E você aí vendo a torcida Do time Avia Uniu Aqui nas arquibancadas Cantando desde o início do jogo Não parou de cantar Parabéns aí Para a torcida do Vitória Fazendo uma linda festa Aqui nas arquibancadas Do Salvador Costa O Antônio Carlos Mandou aqui Um alô Que está ligadinho Com a gente lá de Minas Gerais Ele é Sueli Um abraço para você Antônio Carlos Thierry Costa Thierry Costa Nosso Nosso torcedor de carteirinha Sempre ligadinho Aqui no torcida S Um grande abraço Para você Thierry É muita gente aqui já Já um ciclo de amizade Aqui com Com essa turma Que acompanha o torcido S A cobertura mais completa Da Copa Espírito Santo 2017 Você acompanha aqui Chegando aí 46 do primeiro tempo Não vi aí no subir ali Quanto vai ter de acréscimo Para a gente poder informar Para você Enquanto isso o Sport Vai tocando a bola Aqui no campo de ataque Já recupera o Wilker Voltando ali Para ajudar a defesa O Sport Tocando a bola Lá pela esquerda Daqui a pouquinho No intervalo Você que está participando Da transmissão Manda o seu recadinho Assim que a bola parar Nós vamos bater um papo Com vocês Aí subiu agora A plaquinha Ele vai até Um minuto de acréscimo Hedden confirmando aqui Um minuto de acréscimo Aí informou o Daniel Ligadinho ali Um minuto de acréscimo Como já tivemos um da parada E o Cronuto não parou Aí está aparecendo Você 47 né Mas foram dois minutos De parada técnica Então nós vamos aí Até 48 Do nosso reloginho Aí o chute para frente Tentando uma ligação direta O Iago O Sport tentando buscar O gol de empate No finalzinho do primeiro tempo A bola acaba sobrando Com o Renatinho Tem habilidade O Renatinho Mas sozinho Fica difícil para ele São dois grandalhões Os zagueiros do Vitória E muito isolado o Renatinho Ali na frente No campo de ataque do Sport Vitória recupera E vai terminar o jogo Apita o árbitro Final do primeiro tempo Vitória 1 Sport 0 Estamos aqui no estádio Salvador Costa No ninho da águia É a rodada do grupo B Da Copa Espírito Santo E o Vitória Vai vencendo a partida Com o gol de Hércules Vamos ver se o Daniel Consegue uma entrevista Para a gente Lá no campo de jogo Daniel Daniel você tem a preferência Assim que você quiser Pode falar E a gente está aqui Com o Wilker A formação 4 E as 3 escolhidas Pelo Vitória Denominou Uma certa ofensividade Que o time está precisando Mas também Uma segurança Muito boa na defesa Conseguiu bloquear Todos os ataques do Sport Ao que se deveu Esse equilíbrio Da equipe do Vitória A base é o treinamento Todos os dias Treinando Nessa formação O professor pediu Que a gente fosse Muito ofensivo no jogo E também tendo responsabilidade Na hora de voltar Na marcação Então por isso Que a gente está ganhando Todas as bolas E na parte do ataque Na parte ofensiva A gente está dando Perigo de gol E a movimentação Dos atacantes Por hora o Carlos Vitor Caiu pela esquerda O Tales Pela direita Às vezes você Caiu pela direita Ou pela esquerda É um pedido do técnico É uma hora do jogo mesmo Ah isso é uma hora do jogo Que a gente decide Eu e o Carlos Vitor Carlos Vitor é um jogador Meio coringa Movimenta por dentro Do campo todo E eu sempre Hava pela ponta Esperar a bola Para ir para dentro Tocar Fazer triangulação É o que a gente Vem treinando bastante O que a gente está fazendo No jogo hoje Valeu Vem treinando com você Muito obrigado Daniel E o Cuilker Camisa 8 do Vitória Ajudou demais ali O ataque ao Vianil Deu o passe Do gol do Hércules O primeiro tempo Tem que o Vitória Vai saindo com a vitória Parcial Ximenez Daqui do jogo Verdade O jogo em si Do ponto de vista técnico Não foi um grande jogo Não tivemos aí Uma grande partida Um grande primeiro tempo Mas tivemos alguns lances Lances isolados Que Nos chamou a atenção Uma das coisas Que me chamou a atenção Eu até destaquei Durante aqui A transmissão Foi exatamente As bolas tocadas Pelo time do Vitória O Wagner Nascimento Ele conseguiu fazer um trabalho Está conseguindo fazer um trabalho No time do Vitória Exatamente focando Puxando Para essa questão Da bola no chão Você vê que pouco Você viu Chutões E não só De jogadores Aqueles lançamentos longos Que eu costumo dizer Que é rifar a bola O cara rifa a bola Aqueles lances laterais E o jogador Entra na área E tenta Em tese Achar um atacante Bem colocado Mas isso invariavelmente É rifar a bola A gente acompanha No futebol Nacional Times De primeira linha Do futebol Fazendo isso Você está O próprio Vasco Faz muito isso A pessoa do Nenê Jogador que Chega na lateral E joga a bola Para dentro da área Mas invariavelmente O zagueiro está de frente O atacante Ele está indo E o zagueiro Já está de frente Esperando o lance Então A vantagem que o zagueiro Leva nesse tipo de lance É muito maior Do que a vantagem Do atacante Porque a situação Do vagueiro É muito mais Tranquila Muito mais favorável Do que a situação Do atacante E nós não vimos Ou pelo menos pouco Vimos isso no time Do Vitória Não vimos chutão Vimos toque de bola Um toque de bola Não vamos dizer Que um toque de bola Refinado Mas foi um toque de bola Uma procura De acerto Uma procura De jogadores Tentando afertar E esse toque de bola Curto Invariamente Leva a um resultado O lançamento Do gol A jogada do gol Foi exatamente O resultado De uma tomada de bola Ainda no campo de defesa Exatamente Estão mostrando Um lance exatamente aí Uma tomada de bola Ainda no campo de defesa O Wilker Puxou o contra-ataque Latiguando muito bem Levou a sorte Que naquele bate-rebate A bola sobrou para ele E aí foi rolar Ali para o Hércules Que realmente Escolheu o canto Chutou Colocou Nem chutou Colocou na saída do goleiro Fazendo aí um a zero Para o time do Vitória Então Vitória Foi bem Fez o jogo Propôs o jogo Fez o jogo Manteve A sua forma de jogar Após o gol Deu o campo Para o esporte sair Tentou inclusive Colocar outro contra-ataque Teve chance Pelo menos fazer Pelo menos mais um gol Eu diria até dois Em lances Que proporcionaram Lances de Perigo Na área do esporte Mas pelo menos um gol Vitória poderia ter feito Um gol a mais Mas de qualquer maneira Esse um a zero Está de bom tamanho E está Porque é uma vitória Agora Já destacamos O Vitória Tem que fazer resultado Porque o Atlético Está vencendo O resultado Do ponto de vista De gols Do Atlético É melhor Então domingo É uma decisão Será uma decisão Entre o time do Atlético E o time do Vitória O jogo é lá em Itapebirim O que para o Vitória Realmente Torna a situação Um pouco mais difícil E de qualquer maneira São onze contra onze O Vitória Tem todas as chances De vencer o Atlético Lá E aí realmente Ficar no mano a mano E tudo vai ser decidido Na última rodada É isso aí Uma grande Copa Espírito Santo Você acompanha Na transmissão Do torcido ES O Atlético Como informou O Ximenez Vai vencendo lá também Intervalo de jogo Lá em Itapebirim Vai vencendo por dois a zero A equipe do Linhares Aqui o Vitória Vai fazendo o seu dever De casa E vencendo o esporte Por um a zero E você que está Na transmissão Do torcido ES Ligadinho com a gente Aí Não saia daí Vamos voltar daqui a pouquinho Pro segundo tempo Pra fortes emoções Porque torcida ES O seu time joga aqui Em Cariacica Você tem três bons motivos Para ficar em dia com a cidade Com o Refis 2017 Você parcela sua dívida Tem descontos de até 100% Nos juros E ainda pode fazer tudo Pela internet Fique em dia E contribua Para o desenvolvimento Da sua cidade Se esporte é ação O Campeões de Futuro É transformação E junto com Ocupação Social O governo está Mudando a realidade De crianças E adolescentes No Espírito Santo 34 novos núcleos Já estão sendo abertos Em 25 bairros E ao todo São mais de 40 mil Alunos Em todo o estado No Campeões de Futuro Em diversas modalidades Esportivas Tudo isso É um salto Para um futuro Com mais oportunidades Secretaria de Esportes E Lazer Governo do Estado Aí estamos já de volta Você acompanha a transmissão Do Torcí DS Como eu apresentei no começo Quem está conosco hoje É o Chimenez O Torcí DS Sempre trazendo aqui Uma personalidade Do nosso futebol E hoje o Chimenez Comentarista esportivo Cronista Jornalista Há anos Acompanhando o futebol Capixaba Queria que ele contasse Um pouquinho da história dele Para você Do Torcí DS Ok Na verdade Personalidade Fica por conta Dos amigos aqui Na verdade Estamos aqui Pelo menos Dando aqui Uma pequena contribuição Para os nossos colegas Aqui do Torcí DS Na verdade A minha trajetória Começou lá atrás Lá no Rio Onde eu nasci Fui criado Aliás Eu posso dizer Que sou vizinho Para a torcida do Flamengo Que está acompanhando Hoje O Torcí DS Eu nasci E me criei Lá nas vizinhanças Do hoje Ilha do Urubu Do estádio Luso Brasileiro Lá no estádio da Portuguesa O famoso estádio da Portuguesa Estádio Luso Brasileiro Que pelo menos Por um tempo Vai se chamar Ninho do Urubu Ou melhor Ilha do Urubu Ilha do Urubu Onde o Flamengo Alugou e fez lá O seu campo Para mandar seus jogos Mas de qualquer maneira Como eu disse A minha trajetória Começou lá no Rio de Janeiro Começou lá na Rádio Tupi No Rio de Janeiro Trabalhei lá Há algum tempo Na reportagem lá Na Rádio Tupi Depois me transferi Para Salvador E há 20 anos Milito Aqui no Espírito Santo Eu fui assessor de empresa Da Infraero Aqui no Aeroporto de Vitória Durante muito tempo E paralelamente a isso Nunca abandonei o futebol Nunca abandonei Principalmente o rádio O rádio esportivo Acompanhando as coisas do futebol Principalmente o futebol capixaba Aqui mais próximo E também o futebol nacional Tivemos um bom tempo Tivemos um bom tempo Na co-irmã Em rádio Rádio líder FM líder Apresentando lá O futebol Ao lado de alguns companheiros Famosos aí Do microfone capixaba E Mais recentemente Estamos aqui Ajudando aí Colaborando Prestando um pouquinho Do nosso pouco conhecimento Aqui no microfone E aqui na telinha Do Torcida S Aliás Uma grande ferramenta Que está sendo trazida Está sendo colocada À disposição Do internauta Na verdade A gente até conversava um pouquinho Antes de entrar no ar aqui Que a internet É a ferramenta do futuro Eu diria Que é do presente Mas Do ponto de vista De informação E até no futebol A gente já teve Até uma experienciazinha Recente Para quem está lembrado A seleção brasileira Dos jogos amistosos Não abriu a transmissão Para a televisão E a transmissão Foi feita Através de internet E no sistema de TV Aí público Mas de qualquer maneira A internet É uma ferramenta Muito interessante Para o futebol E essa experiência Do Torcida S Eu estou realmente Conhecendo Não hoje Mas já conhecia Hoje estou aqui Fazendo parte Na transmissão Participando Mas já conhecia A ferramenta É uma excelente Ferramenta A resposta Que a gente tem Visto Aqui por parte Dos internautas Que interagem Aqui na transmissão É muito interessante E eu acho Que é a ferramenta Do futuro Uma transmissão Limpa Bonita Bem Trabalhada E levando Aí O futebol Principalmente O futebol capixaba Que não tem Esse espaço Aí na televisão Propiamente dita Na internet Tem esse espaço Abra esse espaço Então parabéns Ao pessoal Do Torcida S Que esse trabalho Possa continuar Possa progredir Possa ser muito mais proveitoso E trazer muito melhores resultados Para que o futebol capixaba Possa Efetivamente A gente falava Na questão Do apoio Do futebol capixaba Eu acho que isso aí É um passo interessante Eu acho que As pessoas tem que olhar O futebol capixaba Com outros olhos Não adianta olhar O futebol capixaba Com o primo pobre Do cenário Essa coisa de primo pobre Não adianta Hoje Na verdade Todos os primos São pobres Porque o dinheiro acabou O dinheiro não tem Não existe Não existe Dinheiro circulando No mercado Como já teve Já tivemos aí Há algum tempo Então hoje Todos os primos São pobres Então hoje O que conta É a credibilidade E essa é a criatividade Que está sendo colocada Aqui nesse 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 trabalho Então repito Parabéns aí Ao pessoal Do torcida S E Tenho A minha O meu apoio O meu modesto apoio Para que esse espaço Possa realmente Surtir efeito E trazer Grandes resultados aí Não só para o site Mas também Para o próprio Futebol capixaba Tá aí A palavra de quem conhece Quem tem uma vida No futebol capixaba Uma linda história Do Ximenez Pôde compartilhar Com a gente aqui Um pouquinho E hoje aqui Abrilhantando A nossa transmissão A sua participação Mais que especial E você que está No face aí Chegou agora Daqui a pouquinho Segundo tempo A bola vai voltar A rolar aqui No estádio Salvador Costa Aproveitar Para mandar um abraço Para você Manda o seu comentário Aí Participe com a gente O Neidson Moreira Está assistindo a transmissão Aqui conosco Um abraço para você Neidson Marilza Benício A Paula Dias Lá em Minas Gerais Acompanhando a Copa Espírito Santo A gente sempre vê Aqui na transmissão Muitos capixabas Morando fora Aqui do nosso estado Mas que gostam do futebol Quer curtir Quer acompanhar o seu time De coração E através do torcida Está aqui ligadinho Um abraço para você Paula Dias Wagner Santos Avisando que o domingo Tem ativa Ativa que está sendo aí Um dos grandes destaques Dessa Copa Espírito Santo Fazendo uma campanha Impecável A equipe da Desportiva O Anderson Xavier também Já é uma Um torcedor de carteirinha Aqui do torcida É sempre acompanhando A nossa transmissão As equipes vão voltando Para o gramado de jogo A equipe do Sport Já começa a retornar A vitória ainda não E daqui a pouquinho O nosso repórter de campo O Daniel Se tiver alguma informação Vai trazer para a gente Hoje a nossa equipe Aqui de transmissão Eu fazendo esse trabalho De narração Na rede Narrando Ximenes Comentando E o Daniel Trazendo a informação Detalhe para você Lá do campo de jogo E toda a estrutura Por trás Do torcido S Os nossos câmaras Os nossos operadores De material E o Daniel Tem informação Lá no campo Como você Daniel Nenhuma troca Nas equipes As duas voltam Com as mesmas escalações Do intervalo Está aí Só falar no Daniel Chamar Ele aparece Um abração Para o Daniel O time do esporte Já está em campo Aguardando a equipe Do Vitória Que vai subindo agora Para o campo De jogo aí o trio de arbitragem aguardando bem no centro do gramado vamos aguardando aqui esperar um segundo tempo acho que até mais movimentado né Ximenez das duas equipes que vão com tudo aí precisando do resultado é verdade e você falava na desportiva a desportiva que hoje abriu 16 pontos tá com 16 pontos é o líder da chave B 16 o Atlético exatamente nessa chave então vitória o Atlético em segundo com 13 o Vitória chegando a 10 pontos com essa vitória o Sport ficando com 4 e o Linhares já desclassificado com 3 pontos então na verdade a desportiva fazendo uma campanha como você disse impecável aí nessa Copa Espírito Santo isso mesmo né então as equipes já estão ali se aprontando para voltar e o início da partida aqui do segundo tempo e você vai acompanhar tudo aqui na transmissão do Torceda DS você torcedor Alvianil chegando agora na transmissão já peço você para compartilhar esse vídeo isso mesmo é só clicar aí do lado em compartilhar marca os seus amigos você pode também clicar em compartilhar e copiar o link para enviar pelo WhatsApp tem aquela turma lá que enche o saco lá compartilhando as coisas no grupo do WhatsApp mandando aquele gemidão né o gemidão está rolando solto no WhatsApp aproveita para compartilhar o jogo de futebol né vamos acompanhar aí ó esse segundo tempo que deu a saída de bola à equipe do Sport Vitória 1 Sport 0 é o segundo tempo do jogo que promete fortes emoções para essas duas equipes que só a vitória interessa não tem outro resultado que não seja esse caso ainda eles queiram sonhar com a classificação a próxima fase da Copa Espírito Santo o Sport ali já no campo de ataque na esquerda a bola acabou saindo saiu e favorece a equipe do Vitória é ficaram reclamando do jogador do Sport mas o árbitro confirmou foi na marcação do auxiliar está aí o Fabinho Capixaba fazendo a cobrança do lateral agora sim favorece o Sport né não dominou o Ilker o Sport já cobrou rapidinho curtinha ali o Renatinho camisa 11 foi para cima da marcação do Léo Alves levou no fundo e continua com ela aí o árbitro apitou marcou a falta do Renatinho Renatinho segurou o Fabinho Capixaba o árbitro marcou a irregularidade primeira falta do segundo tempo aí a favor do Vitória ali o Tales sentindo ali uma pancada nas costas na disputa de bola no meio do campo a bola saiu para a lateral favorecendo o Sport vai tocando ali com o Vitinho tentando avançar o Sport tinha né um time bem mesclado no começo da competição jovem jogador jogador experiente né tinha o Rony Clay tinha o Bombom o Erivelto que era goleiro de repente essa turma toda deixou a equipe do Sport e faz muita falta né é legal mesclar essa questão da experiência com a juventude é verdade a experiência diz tudo o fato estamos vendo aí no Vitória hoje o próprio centroavante aí o Hércules a experiência é importante mas de qualquer maneira como você disse ao longo do campeonato ao longo do campeonato a trajetória vai ficando difícil jogadores vão tomando outro rumo e aí o que resta agora é trabalhar com o que tem com a garotada é o que o time do Sport consegue fazer e tem que trabalhar com o que tem essa aí essa é a equipe do Pedro Arthur aí o Vitória chegando mais uma vez dentro da área de cabeça o Wilker ficou pedindo um toque de mão reclamando com a arbitragem é só ali é só escanteio segundo o árbitro bosta pela linha de fundo tá ali o Mattson camisa 10 pra cobrar perna esquerda vai mandar a bola ali dentro da área vem na direção do goleiro subiu ali foi no alto o Wesley mas não conseguiu alcançar a bola afastou o João continua com o Vitória agora lá pela esquerda o Wilker mais atrás com o Carlos Vitor começa o jogo agora lá no seu campo de defesa o Ayrton aí também o Fabinho Capixaba se posiciona a equipe do Vitória vai começar uma nova jogada aí disputa mais uma vez ali no meio melhor pra equipe do Vitória a bola caiu no pé do Fabinho Capixaba que dominou coloca no chão entrega pro Tales o Tales vai pra cima da marcação tentou na finta abre espaço volta mais atrás com o Ramon o Vitória toca a bola tenta envolver a equipe do Esporte acaba recuperando ali na intermediária tentando sair em velocidade acabou sofrendo a falta do Vitinho mais uma falta ali a favor da equipe do Esporte e você que está nos acompanhando pelo Facebook continue mandando a sua mensagem mandando o seu alô continue a compartilhar nossa transmissão se você ainda não compartilhou clica em compartilhar e ajude a divulgar essa transmissão essa partida de futebol aí a posição irregular cochilou ali na banheira o Alaf o Vitória já cobrou rapidinho vai saindo aqui pelo meio e com o Fabinho Capixaba entrega no Ramon Ramon no Matos mas tentou ajeitar de cabeça acabou errando o passe e aí a falta bem em cima da linha no meio do campo falta do Ramon em cima do Marcos Vinicius agora é a vez do Esporte tocar a bola no campo de defesa agora bola um pouco forte demais para o Iago teve que correr se esforçar para não deixar a bola sair conseguiu evitar mandou um chutão para frente não tem posição irregular saiu do gol subtil estava ligado no lance fez o corte para a equipe do Vitória e veio o Esporte mais uma vez pelo meio a enfiada na frente para o Renatinho dominou agora sim posição irregular o Renatinho o assistente já marcou já parou mais um impedimento em mais uma posição irregular do ataque do Esporte a Marilza Benício pediu para mandar um abraço para o Wagner treinador do Vitória vou deixar gravado aqui depois ele escuda Wagner trabalhando na beira do campo com certeza depois vai assistir a partida vai querer estudar os seus atletas então está dado aqui o abraço para o Wagner treinador da equipe do Vitória um abraço para a Vera e Reis Vera Hanna e o Reis Valadares lá assistindo a transmissão do torcida é essa o Esporte consegue agora o escanteio lá pela direita no corte da equipe do Vitória aí cobrança de escanteio vem a bola por baixo ali no primeiro pau fez o corte o Thales a segunda bola ficou com o Esporte acabou errando o Thales recuperou ali foi esperto vai levando a bola pela esquerda acabou não tendo êxito o Thales conseguiu fazer o corte o marcador do Esporte recuperando a bola e vai avançando agora pela direita aí a bola para frente mais uma vez uma enfiada de bola ali na direção do Vitinho agora o subtil estava esperto saiu fez a defesa para a equipe do Vitória segue Vitória 1 Esporte 0 é o jogo do grupo B da Copa Espírito Santo um jogo que vale muito para as duas equipes que precisam vencer a qualquer custo e vem a vitória mais uma vez é o Hércules enfia a bola na direita para o Fabinho o Fabinho tem liberdade de cruzamento na marca da pequena área o goleiro João ali deu um susto no time do Esporte mas conseguiu fazer a defesa e ficou com a bola o Esporte agora pela esquerda tem liberdade o Carlinhos invadiu a área levou para o fundo por baixo o corte do Léo conseguiu evitar o avanço do Carlinhos é mais um escanteio para a equipe do Esporte agora aqui pela esquerda do seu campo de ataque e a torcida aumentando aqui na nossa transmissão você aproveita para compartilhar vou pedir compartilhe e vamos fazer uma grande festa aqui na transmissão do Torcida S a cobertura completa da Copa do Espírito Santo aí cruzamento direto subiu subitiu socou a bola o cruzamento veio fechadinho mais uma vez bola para dentro da área do Vitória não consegue afastar o perigo continua o Esporte ali rondando a área do Vitória tentando se aproximar passou e recebeu a bola invadiu a área por baixo o Léo mais uma vez fez o corte é outro escanteio não agora sim a bola toca no jogador do Esporte antes de sair é tiro de meta para o Fernando Subtil cobrar a bola parou e a gente manda um abraço para você que está aqui no Face nos acompanhando o Neide Sol Moreira dando os parabéns pela transmissão está lá curtindo o Torcida S nós que agradecemos nós que damos os parabéns a você torcedor você telespectador que participa aqui da transmissão Torcida S então um abraço para você Neide Sol Moreira Wagner Santos Vitor Melo e o Reis Valadares está aí na Torcida do Esporte apareceu aqui o Torcedor do Esporte o Vitor o Vitor não o Reis Valadares vamos Esporte é muito legal ver a torcida se manifestando mandando o seu o seu recado o seu apoio para o seu time e sempre que possível a gente lê sim e comenta com certeza e eu vou corrigir que daqui a pouquinho ali é uma bola mais um lançamento mais uma posição irregular do ataque do Esporte e tem alteração aí o Daniel vai ter substituição no Vitória vai sair o Tales com a camisa 7 entrar o Pedro Gomes com a 17 substituição já feita no Vitória o Tales sai lá para o outro lado então está em campo aí o 17 Pedro Gomes sai o Tales camisa 7 primeira substituição aí no Vitória do Vague Nascimento começa a mexer as equipes Gimenez é até porque a proposta de jogo das equipes permaneceu mais ou menos a mesma no primeiro tempo pelo menos que finalizou o primeiro tempo a vitória dando campo para o Esporte sair tentando puxar o contra-ataque a diferença é que no segundo tempo o Esporte passou a abrir um pouco mais as suas jogadas pelo lado do campo usando muito o Renatinho pelo lado esquerdo e o Stefano lá pelo outro lado então isso pode trazer um pouco mais de perigo vimos agora uma jogada de perigo ali pelo lado esquerdo numa triangulação jogada aqui pelo lado esquerdo do time do Esporte então a vantagem a vantagem desse desse tipo de estratégia é exatamente abrir a defesa do adversário pelo menos a vantagem para quem propõe é abrir a defesa do adversário estaria aí que o Vitória tem que tomar cuidado com esse jogo lateral do time do Esporte mas de qualquer maneira o Vitória segue mantendo a sua pegada vai chegando aí o Vitória pela direita agora Fabinho Capixaba fez a finta na marcação conseguiu o cruzamento de cabeça olha o gol gol do Vitória o Vitória o Vilka 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 faz o segundo do Vitória comemora e faz a festa do torcedor ao Vianil e você acompanha no replay Fabinho Capixaba fez o corte em cima da marcação puxou para a esquerda puxou para a direita cruzou na cabeça do Vilka antecipou o zagueiro sem chance para o goleiro João o segundo gol do Vitória Vitória 2 esporte 0 é o Fabinho Capixaba botou na cabeça do Vilka o Vilka para quem para quem esqueceu foi o mesmo jogador que puxou o contra-ataque no primeiro tempo e deu a bola para o Eckert fazer o gol então grande jogador esse Vilka excelente jogador uma grande figura em campo posso dizer para você melhor em campo o Vilka ao torno do segundo gol do time do Vitória e tem alteração na equipe do esporte o Daniel pode informar para a gente alteração no esporte Redney sai água com a nova o Ala ficou a 17 aí então o esporte mexeu são dois jogadores alteração na equipe do esporte que agora com 2 a 0 perdendo a partida vai ter que ir para o tudo ou nada mais do que nunca porque esse resultado aí não ajuda em nada não favorece a equipe do esporte já está em posição irregular não está valendo nada era o Patrick camisa 6 que estava chegando pela esquerda esse resultado de 2 a 0 elimina a chance de classificação do esporte a próxima fase tendo em vista que o Atlético está vencendo o Vitória vencendo e vão restar um jogo só porque o esporte folga na última rodada então o esporte só tem mais um jogo para fazer com essa derrota e vai dando adeus a sua chance de classificação a próxima fase da Copa Espírito Santo Daniel fala para mim Daniel fala para mim quem saiu não conseguiu uma taga dos esporte os dois que não sei quem entrou na verdade olha aí a bola para ser reposta pela equipe do esporte vai tocando a bola ali no campo de defesa o esporte avançando aqui pela esquerda o Patrick camisa 6 tenta enfiada no fundo chegou o Léo na cobertura fez o corte para a equipe do Vitória fica ali sofrendo a marcação do Wallace que entrou nesse segundo tempo e aí acabando a bola sai pela remessa lateral e o Daniel tem informação lá do campo de jogo Hércules camisa 9 do Vitória sentiu uma lesão pediu para sair então é a informação do Daniel jogador pedindo para sair o Madson camisa 10 do Vitória bate não Hércules desculpa o Hércules camisa 9 um prejuízo muito grande para a equipe do Vitória o Hércules vai deixar o campo sentindo uma contusão uma pena né Ximenez é sempre bom ver o Hércules jogando sempre fazendo uma boa partida fez o primeiro gol para a equipe do Vitória é um jogador experiente mas a idade pesa qualquer lance um pouquinho um esforço um pouquinho maior o jogador sente a musculatura sente como disse é um jogador experiente é uma perda realmente uma perda para o ataque do time do Vitória mas de qualquer maneira essa vitória por 2 a 0 já melhora muito o Hércules vai deixar o campo e o Esporte também mexeu o Daniel tem informação para a gente substituição no Esporte entra Patrick sai Patrick e entra Sayuri aí então confirmou a alteração o Daniel na equipe do Esporte e no Vitória não consegui ver quem entrou ainda vai entrar o Hércules vai sair eu não consegui ver o Daniel tem informação de quem vai entrar no lugar do Hércules no lugar do Hércules entrou Flávio com a camisa 15 Flávio no lugar de Hércules no Vitória então daqui a pouquinho vai entrar o Flávio o Hércules já deixou o campo saiu contundido ao todo primeiro gol o camisa 9 Hércules um dos ídolos da torcida ao Vianil é o Esporte tocando a bola no meio do campo continua a briga ali do Marcos Vinicius acabou perdendo para a equipe do Vitória que recupera tenta sair em velocidade lá pela esquerda é o Ayrton camisa 6 que vai avançando toca mais na frente para o Pedro Gomes Pedro Gomes tem 18 anos entrou aí no ataque do Vitória faz o cruzamento passa pelo Wilke o Wilke não o Wilke recebeu aqui na direita quem estava dentro da área lá era o Carlos Vitor quem fez o cruzamento foi o 17 o Pedro Gomes tem apenas 18 anos o Pedro Gomes entrou na equipe do Vitória e agora o camisa 15 também o camisa 15 o Flávio aí também a segunda alteração da equipe do Vitória tem esse canteio para cobrar o Wilke faz a cobrança manda no primeiro pau veio o desvio bola continua viva dentro da área aí a finalização do Pedro Gomes mandou para fora do gol é só tiro de meta para a equipe do Esporte e o Daniel tem notícia lá do campo de jogo então Regi eu conversei com o Hércules aqui no banco de reservas ele me falou que ele sentiu o posterior da coxa mas ainda não não sabe a gravidade da lesão e vai ter que passar por exame o Hércules tá aí então mais uma vez o detalhe da informação o Daniel ali fazendo a cobertura na beira do campo passando a informação para você torcedor que acompanha aqui a transmissão do torcida S o Hércules sentiu uma lesão deixou o campo uma pena que é um prejuízo muito grande para o ataque do Vitória esse grande jogador Hércules aí o Vitória chegando mais uma vez a tabelinha ali no meio do campo chega recuperando para a equipe do Esporte bola continua no pé do Vitória que tenta tocar no meio vai avançando agora deu uma uma parada brecou ali o Ramon voltou mais atrás com o Wesley abre na esquerda para o Ayrton Ayrton vai avançando o Vitória vai chegando dentro da área aproximando era o Pedro Gomes mais uma vez ali o camisa 17 levando a equipe do Vitória para o ataque aí tentou a tabelinha o Wilker com o Fabinho Capixaba deu sorte o Fabinho Capixaba conseguiu recuperar a bola para o Vitória aí o Wilker autor do segundo gol Vitória vai vencendo parcialmente por 2 a 0 a equipe do Esporte aí sofreu a falta o Wilker caiu e pediu alteração deu para ver daqui de cima e você viu no detalhe da transmissão do torcida S o Wilker já caiu ali fazendo sinal para o banco para ser substituído e mais o sentido no cãibro é uma perda realmente é uma perda para o time do Vitória o Wilker vinha jogando muito bem inclusive eu tinha me antecipado dizendo que ele tinha sido melhor em campo sai agora sentindo ali uma contusão ali na perna direita no pé direito enfim mas de qualquer maneira sai tendo eleito pelo menos na minha visão o melhor em campo é uma perda realmente uma perda muito grande para o time do Vitória o jogador que vinha o meia de muito boa qualidade que vinha puxando os contra-ataques do time do Vitória realmente vamos ver quem vai entrar no lugar dele mas é uma perda para o Wagner Nascimento a saída do Wilker dessa partida meu caro então já desfeito o trio ofensivo do Vitória saiu o Thales saiu o Hércules e agora vai deixando o campo também o Wilker uma pena aí o Wagner Nascimento que botou o time ofensivo com três atacantes por infelicidade teve que substituir os três e aí 21 minutos do segundo tempo já é segunda etapa de jogo a parada técnica os jogadores se refrescarem e dão uma hidratada e a gente aproveitar para bater aquele papo com você que está no Facebook nos acompanhando mandando o seu recadinho na transmissão do Torcida ES é muito importante a sua participação é muito importante o seu comentário e também é muito importante você compartilhar a nossa transmissão toda vez que você compartilha os seus amigos ficam vendo ficam sabendo que você está assistindo a esse jogão de bola da Copa Espírito Santo e passam também a torcer a apoiar e acompanhar a transmissão do Torcida ES estou abrindo aqui a minha telinha para ver quem está com a gente aqui para poder mandar um abraço aproveitar que a bola parou enquanto isso você acompanha e ouve o barulho que faz a torcida do Vitória esse barulho essa cantoria que você escuta é a torcida do Vitória feliz da vida com a vitória do seu time até aqui essa vitória parcial por 2 a 0 primeiro gol marcado primeiro gol marcado pelo Erwin segundo pelo Wilker o Wilker fez sinal para sair mas continuou em campo caiu ali deu uma esticadinha no músculo da perna sentindo câimbras não saiu não continuou em campo o autor do segundo gol do Vitória camisa número 8 o Wilker e aí agora faz um barulho ensurdecedor aqui a torcida ao Vianil e vem bola para dentro da área do esporte tenta afastar o perigo não consegue continua ali com o Flávio a bola tentou o elástico ali o Flávio para cima da marcação mais uma fita agora que se conseguiu passar pode invadir a área tocou para trás ele tocou errado o Flávio fez bonito o drible na hora de dar o passe acabou errando aqui no Face quem está com a gente é o Uriel Uriel aí um abraço para você Uriel o Flávio Thalita Moreira Marcelo Cabral um abração para você Marcelo Guilherme Abreu lá de Vila Velha acompanha a transmissão do torcida assim como também gente lá em Conceição do Castelo o nome difícil Zultenvane complicado de falar aqui mas falei Zultenvane está dado um abraço aí para você que continua ligadinho no torcida é essa transmissão e a cobertura mais completa da Copa Espírito Santo levando até você torcedor capixaba que gosta do nosso futebol que tem time para torcer poder acompanhar lembrando que o torcida é essa incentiva você sempre vir ao estádio é legal vir aqui poder estar junto com a torcida depois de tentar mostrar a torcida do Vitória daqui a pouco eu vou mostrar para você a torcida do Vitória que faz uma festa que canta grita pula feliz da vida com o seu time que chega mais uma vez pela esquerda levou no fundo cruzamento para dentro da área tentou de cabeça o Flávio cabeceou e pegou embaixo da bola mandando por cima do gol do João chega com perigo mais uma vez a equipe do Vitória em busca do saldo de gol que a gente falou aqui é importante vencer já está vencendo mas agora tem que tirar uma diferençazinha diante do Atlético para o confronto direto na próxima rodada é verdade é verdade isso é importante o Flávio agora foi arrumando o produto final na cabeçada o lance pelo lado esquerdo muito bom uma jogada muito interessante mas na hora do cabeceio a bola pegou de baixo para cima e aí subiu mas de qualquer maneira o que você comentou é fato o Vitória vencer ótimo está vencendo mas tem que fazer gols tem que fazer gols para tentar tirar alguma diferença lá na frente em relação ao saldo de gol do Atlético Tapemirim é isso aí não é pensar na próxima partida mas é pensar que tem que fazer gol para poder talvez ter alguma vantagem lá na frente vem o Sport lá pela direita é o Wallace camisa 17 ali com a bola dominada aproxima o jogador para jogar Marcos Vinicius tentou a tabelinha o Sport vai tocando na intermediária do Vitória agora aqui pela esquerda chegou ali o Fabinho Capixaba dividiu a bola não conseguiu fazer o corte a bola continua com o Sport ali o Marcos Vinicius e o cruzamento para dentro da área subiu de cabeça fez o corte o Ailton o Ailton lateral esquerdo do Vitória dentro da área ali ajudando na marcação o Sport agora vai para uma pressão em cima do Vitória fica no campo de ataque finalização agora de canhota acabou pegando mal na bola o Wallace camisa 17 a bola passou longe do gol do Subtil que não teve muito trabalho o goleiro do Vitória não me lembro de um lance de perigo que ele tem que fazer uma grande defesa o Sport acho que ameaçou muito pouco a equipe do Vitória para quem precisava da Vitória é verdade o Sport se limitando como eu chamei a atenção do segundo tempo passou a jogar mais abrindo um jogo mais um jogo lateral mas sem objetividade não consegue verticalizar naquele lance final naquele produto final a verticalização não consegue não tem pelo menos não tem tido sucesso até agora por isso que a gente observa que o goleiro do Vitória o Fernando Subtil praticamente não fez rigorosamente dar nenhuma defesa difícil nesse jogo todo até agora a gente está com 28 minutos não praticou nenhuma defesa considerada mais difícil aí chegando o Sport agora aqui pela esquerda o Ximenez falou né e foi exatamente o que a gente viu aqui no campo o Vitória recupera a bola agora ali o Fabinho Capixaba acabou tocando errada fica na disputa ali por baixo tentou o corte e a bola continua com o Sport mais uma vez aqui pela esquerda vai tentando em busca do seu primeiro gol adiantou demais o Wallace saiu com bola e tudo pela linha de fundo e aí que eu falei pra você torcida do Vitória cantando e fazendo a festa aqui nas arquibancadas tá aí ó cantando sem parar desde o início do jogo e é isso que a gente incentiva aqui você torcedor Capixaba vem ao estádio participe da transmissão aparece aqui na transmissão do CDS cantando e vibrando com o seu com o seu time e tem jogador do Vitória caído lá no campo de jogo e o Daniel tem formação pra passar o Wilker caiu aqui agora no gramado pediu pra se me instituir vou confirmar que daqui a pouco é quem que entra no lugar dele então aí o Daniel o Daniel informou aí que vai ter alteração não vai dar mesmo pro Wilker tentou voltar depois da parada técnica mas não conseguiu tá aí então o Renatinho camisa 16 o Ratinho o Ratinho camisa 16 na equipe do Vitória no lugar do Wilker camisa 8 sai aplaudido o Wilker pela torcida que grita aqui o seu nome o Wilker autor do segundo gol deu uma assistência pro gol do Hércules e fez o segundo gol um dos destaques da partida né não Ximenez é realmente deu o recado dele o Wilker deu o recado saiu ali aplaudido pela torcida realmente muito bem aplaudido a excelente atuação do Wilker esse camisa número 8 do time do Vitória que vem mais uma vez pela esquerda do campo de ataque ali pregou o Carlos Vítos voltou mais atrás vem cruzamento pra dentro da área faz o corte a defesa do esporte e vai tentar sair jogando aqui pela esquerda acabou saindo a bola pela lateral o árbitro marcou ali em favor do esporte e tem mais alteração última alteração no esporte o Daniel pode informar pra gente sai o camisa 8 já Driesley entra o 15 Maurício aí a última alteração do técnico Pedro Arthur na equipe do esporte confirmado pelo Daniel e você acompanhando a telinha transmissão do torcida você não perde nada nenhum lance o detalhe da informação nessa cobertura fantástica da Copa Espírito Santo feito pelo torcida S nunca né nunca na história do futebol capixaba você pode você pode acompanhar tantos jogos ao vivo tantos transmissões né acompanhando aí toda a rodada um jogo pro torcedor capixaba a Marilza Benício pedindo pra mandar um abraço o Cristof é o filho dela tá assistindo lá o torcida S acompanhando pedindo pra mandar um abraço pra ele Cristof um abração pra você aqui do torcida S continue ligadinho aí com a gente na torcida pelo futebol capixaba e o Atlético faz o terceiro gol diante do Linhares Atlético 3 Linhares 0 lá em Itapemirim olha a finalização de fora da área o João caiu fez a defesa ali no meio do gol o Vitória chegando aqui querendo buscar o seu terceiro gol também o Atlético fez três lá e o Vitória buscando o seu terceiro terceiro gol aqui no Salvador Costa aí cruzamento pra dentro da área pra dentro da área subiu de cabeça o Wesley fez o corte afastou o perigo ali o Ratinho camisa 16 completa manda o chutão pra frente não tinha ninguém lá nem do Vitória nem do Esporte só chegando agora o Pigmeu o Pigmeu camisa 3 zagueiro do Esporte ficou com a bola ali pra sair jogando entrega pro Jamelão Jamelão camisa 7 time do Esporte vai tocando a bola no campo de defesa mais uma vez o Jean entrega pro Jamelão agora toca a bola ali a equipe do Esporte o Vitória espera no seu campo de defesa aí agora recuperou a bola com o Ratinho esperando o erro do Esporte a equipe do Vitória já com 2x0 no placar quase 35 minutos valeu o recuo perigoso Ratinho voltando a bola ali pro Subtil que teve que quase sair da área pra poder fazer o corte aí o Renatinho a bola dominada vai avançando o Esporte lá pela direita pode vir cruzamento pra dentro da área a bola acabou saindo no corte do Wesley escanteio pra equipe do Esporte bola parada ali legal nós vamos mandar um abraço pra você aqui no Facebook a participação hoje muito bacana muita gente aqui comentando mandando aquele alô aqui veio o escanteio pra dentro da área subiu de cabeça fez o corte o Ayrton pra equipe do Vitória que pode sair no contra-ataque agora veloz disparou aqui pela direita o Pedro Gomes acabando que se recuperou ali voltou também muito rápido o Jean na cobertura e o Pigmeu ali fazendo o corte sofrendo a falta do Pedro Gomes a bola parou e eu vou mandar um abraço pra você que tá aqui no Facebook o Lúcio Faller Gilmar Barbosa grande Gilmazão Gilmazão jogador do Tricolor Serrano mandando aqui um abraço pro Deninho Deninho é treinador de goleiro do Vitória né Deninho também já jogou no Serra já jogou em vários clubes do futebol capixaba sendo lembrado aqui pelo Gilmar obrigado Gilmar obrigado também aqui a Marilsa agradecendo aqui pelo abraço que nós mandamos aqui pro Cristo Cristo não é Marilsa nós que agradecemos a participação de vocês Dedé Napoleão chegando aí agora também curtindo a transmissão do Torcí DS a cobertura do Torcí DS da Copa Espírito Santo 2017 a bola parada pra equipe do esporte daqui a pouquinho vamos chamar o Daniel que tem mais informação do campo de jogo daqui a pouquinho Daniel depois da cobrança de falta do esporte você pode falar essa bola parada que pode levar perigo ao gol do Vitória 256 pessoas renda de 3.150 reais aí vem cruzamento pra dentro da área Marcos Vinícius camisa 10 mandou direto por cima muito longe Daniel tem informação do público o público total é 256 pessoas presentes aqui no Salvador Costa 3.150 reais de renda pro Vitória olha o Vitória chegando mais uma vez o Carlos Vitor dominou acabou que a bola saiu da área veio cruzamento por baixo fez o corte ali o Jean e aí o Daniel informou pra gente o público presente aqui no estádio Salvador Costa torcida do Vitória em peso apoiando o seu time cantando vibrando feliz da vida com a atuação do do Alvianil que vai levando a melhor em cima do esporte vencendo por 2 a 0 38 minutos do segundo tempo mais uma vez vem com a bola dominada é o Ramon abriu na esquerda demorou o Flávio ali ficou na bronca torcida com o Flávio tinha liberdade esperou a marcação chegar Ximenez perdeu a oportunidade do Vitória deu aquele toquezinho a mais aquele corte se ele recebesse a bola e avançasse ao invés de dar aquele toquezinho pra direita da tentativa do corte provavelmente poderia ter mais sucesso quem sabe chegar o terceiro gol mas de qualquer maneira a proposta do Vitória nesse momento é clara Vitória congestiona o seu campo de defesa isso traz muitas dificuldades pro time do esporte que não consegue progredir esbarra no bloco defensivo do time do Vitória que tenta sair no contra-ataque com esses dois meninos que entraram agora descansados principalmente o Pedro Gomes aí o jogador que entrou no lugar do Tales jogador realmente escorregadinho 18 anos escorregadinho tem muito gás verdade jogador novo cheio de disposição o Pedro Gomes camisa 17 o esporte mais uma vez no meio Marcos Vinícius caiu pediu a falta ali não foi na dele o árbitro mandou o jogo seguir o Vitória tentou sair aproveitar pra pegar a defesa do esporte desprevenido mas não deu certo o esporte que vai avançando agora lá pela direita cruzamento pra dentro da área de cabeça olha o gol gol do esporte diminui o esporte aqui no Salvador Costa faz o seu primeiro gol o camisa 15 faz o gol do esporte não tem aqui na escalação o nome dele né Oximeira a gente quer informar pra você e você acompanha no replay que ele só teve o trabalho de desviar pro fundo do gol mas o Vitória já vem tentando dar resposta mais uma vez a bola dentro da área e finalizou agora totalmente errado o Pedro Gomes e o Camisa 15 entrou no segundo tempo não tem o nome dele na relação aqui que passaram pra gente mas foi ele o autor do gol da equipe do esporte diminuindo agora chegou aqui é o Maurício camisa 15 e o Vitória vai tentando mais uma vez a força dentro da área com o Vinicius era o Flávio com o Camisa 15 chegava ali o Vinicius na cobertura então o Maurício com o Camisa 15 Maurício com o Camisa 15 autor do gol da equipe do esporte confirmando quem fez o gol o Camisa 15 Maurício Maurício 15 pela equipe do esporte diminuindo aí agora né pra dar o crédito do Maurício não falamos o nome dele na hora do gol mas agora já cansamos de falar o nome dele aqui informação também do Daniel pra você é e na verdade esse gol do Maurício era tudo que o Vitória não contava porque na verdade é um recuo foi um recuo perigoso que o Vitória fez deu chance no contra-ataque o Maurício o Camisa 15 acabou fazendo esse gol que compromete não compromete a vitória até agora se bem ainda temos aí três minutos pelo tempo normal mas os acréscimos do Devarli mas de qualquer maneira até agora não compromete a vitória mas compromete o saldo de gols e aquilo que a gente falava que lá na frente pode fazer a diferença é mas o Vitória tá meio assustado que contra o Desportivo fez gols 47 tomou o empate aos 52 então tá meio calejado o torcedor do Vitória e o esporte vai tentando avançar mais uma vez agora a bola no meio tem espaço tem liberdade puxou para a perna esquerda bateu no gol olha aí Ximenez levou perigo o esporte era o Camisa 11 o Renatinho o Vitória tem que ficar ligado que o jogo só acaba quando abre uma pita estava vencendo o último jogo diante da Desportivo clássico e acabou sofrendo o gol de empate aos 52 minutos do segundo tempo uma vitória muito importante aqui diante do esporte vai conquistando a equipe é o Vianil mas ainda tem jogo a bola tá rolando agora aqui mais uma vez na esquerda com o Maurício Camisa 15 já fez o gol do esporte vai pra cima da marcação pedalou ali fez uma graça toca mais atrás a equipe do esporte trabalha com o Wallace vira lá na direita entregando pro Stefano vai rondando a área do Vitória a equipe do esporte buscando o gol de empate ali o Wallace mais uma vez Camisa 17 fez a finta puxou pra dentro a perna esquerda ficou sem o espaço ali exagerou né exagerou o Wallace olha podia ter tocado a bola né Ximenez costurou demais costurou demais ali jogador do esporte aí já viu né costurou demais se atrapalhou a costura rasgou acabou a linha né acabou a linha e o Vitória conseguiu recuperar a bola o Flávio Camisa 15 recebe agora pela esquerda vai avançando o Flávio mas na frente do cruzamento não tinha ninguém ali naquela parte do campo do Vitória veio pra disputar ali o Pedro Gomes jovem Pedro Gomes apenas 18 anos jogador do Vitória camisa 17 entrou no segundo tempo do jogo o esporte mais uma vez vai tentar avançar agora pela direita querendo o gol de empate querendo jogar água aqui no chope do Vitória Vitória que abriu 2 a 0 o Hércules fez o primeiro no primeiro tempo o Wilker ampliou no segundo etapa e o esporte fez o primeiro gol diminuindo o placar com o Maurício Camisa 15 também na segunda etapa e vai tocando a bola agora Vitória toma postura mais defensiva recurso aos jogadores esse aí é o jogador mais recuado do esporte já passou do meio campo não tem ninguém no campo de defesa do esporte e vai tocando a bola intermediária do esporte ali o jamelão abriu o espaço perna direita arriscou da intermediária pegou embaixo a bola subiu o esporte tentando fazer uma pressão nesse final de jogo para cima do Vitória Chimenez é o esporte busca o resultado você observou bem o último jogador do sistema defensivo do esporte estava no ciclo central já no campo do Vitória então o esporte busca agora nesse finalzinho o De Varli ainda não sinalizou os acréscimos mas o esporte buscando nesse finalzinho de jogo quem sabe aquele empatezinho que não seria eu diria nem salvador para o esporte porque para o esporte só a vitória interessa mas que um empate que prejudicaria muito as pretensões do Vitória na sequência da Copa Espírito Santo isso aí 46 já passamos do tempo regulamentar mas como tivemos aquela parada técnica dois minutinhos ali na metade do segundo tempo mas os acréscimos do ar que não subiu ainda aqui a plaquinha indicando o esporte vai tentando chegar em busca do seu gol de empate aí a bola no meio mais uma vez Renatinho trabalhando bem na perna esquerda entrega para o Maurício camisa 15 parou na frente da marcação levou para a perna esquerda bateu no gol defendeu o subtil tocou na trave quase o gol de empate do esporte incrível o subtil salvou vitória a trave salvou vitória o esporte foi você acompanha no replay com a gente olha aí o Maurício deram liberdade para ele ajeitou na canhota olha a defesa do subtil e a bola tocou na trave quase quase o gol do empate vai chegar no esporte mais uma vez agora está parado o lance dentro da área Ximenez que susto a equipe do Vitória é exatamente o Maurício autor do gol na tentativa quem sabe ali o segundo gol o subtil apareceu ali pontinho de dedo a bola tocou no pé da trave e acabou livrando o Vitória de tomar o segundo gol 4 e 4 agora já subiu a plaquinha dos acréscimos Daniel confirmado aqui três minutos de acréscimo três minutos em Salvador Costa então pelo relógio do árbitro vamos até 48 mais aquele tempinho da parada técnica e vai sair de marca o jogador do esporte não conseguiu identificar quem está caído mas vai sair de marca o árbitro autorizou a entrada da marca cai dentro da grande área do Vitória que final de jogo Ximenez o Vitória que dava a entender que estava com o jogo controlado é um 2 a 0 jogando em casa o esporte não ameaçava até que chegou o gol de empate quase chegou o primeiro gol e quase o gol de empate aqui no Salvador Costa é verdade é um recuo perigoso a gente comentava exatamente sobre isso é um recuo perigoso foi um recuo perigoso do time do Vitória finalzinho de jogo reta final agora fora de campo ali o Maurício o autor do gol e quase o segundo gol do time do Vitória fora de campo mas de qualquer maneira muito perigoso esse recuo do Vitória e quase quase o esporte chega aí no segundo gol é o Vitória que vem agora com o Flávio camisa 15 dominou tocou mais atrás o Vitória agora segura a bola vai ganhando tempo gastando o tempo a equipe do Vitória querendo que o Arp termine a partida pita o final do jogo para garantir essa vitória e ali caiu e marcou a falta em cima do Ratinho e aqui na transmissão do torcida S o Fabiano Cardoso disse assim o Vitória está chamando o gol do esporte o Vitória aceitou o avós do esporte deu espaço e quase sofreu o gol de empate então o Vitória recuou demais chegou aqui agora também a transmissão o Heraldo Tamandaré um abraço para esse baiano gente finíssima família toda aí Tamandaré um abraço para vocês aí o Ratinho joga a bola dentro da área o árbitro já marcou e não sei o que acho que marcou falta né do Wesley falta de ataque da equipe do Vitória vamos passando aí chegamos a 50 minutos né já por conta do árbitro deu 3 de acréscimo mais uns 2 minutinhos da parada técnica e mais uma falta agora a favor do esporte vai todo mundo para dentro da área Timenez o esporte vai colocar acho que 10 jogadores na área porque um tem que bater a foto senão ele ia também ali o árbitro pediu a bola vai acabar o jogo inverteu não entendi o que o árbitro fez Timenez deu a falta favorável ao Vitória na verdade era favorável ao time do Vitória o esporte que entendeu errado e nós também entendemos vamos lá vem o esporte pela esquerda Wallace camisa 17 Fabinho Capixaba fez o corte o árbitro vai terminar o jogo a pita ao final de partida no estádio Salvador Costa resultado Vitória 2 esporte 1 a equipe Elviel Neu consegue a sua vitória que era tão importante era o que ela precisava não conseguiu o saldo de gol e domingo que vem o grande jogo da rodada Atlético e Vitória um confronto direto para garantir uma vaga na próxima fase da Copa Espírito Santo então Timenez temos muitas emoções pela frente Copa Espírito Santo um campeonato fantástico enquanto enquanto o Daniel busca alguém para falar o Timenez comenta aqui sobre o jogo na verdade foi um jogo bom jogo interessante o Vitória acabou saindo com o resultado e certamente emoções fortes até o final dessa Copa Espírito Santo vai já e o Daniel está no campo de jogo com quem você está aí Daniel pode falar estou aqui com o zagueiro o Leon Red o Vitória dominou grande parte da partida começou atacando com a formação de três atacantes começou atacando muito pressionando o esporte mas quase foi um vacilo ali o que aconteceu no final da partida então acabamos perdendo o controle do jogo um pouco a marcação lá em cima que a gente estava tirando a marcação mais pressão e demos a condição deles virem jogando e eles estavam vindo todos desorganizados quase complicaram o nosso jogo pelo menos seguimos os três pontos que é o mais importante pelo menos o Atlético ganhou o Linhares lá por 3x0 o Vitória precisa do resultado essa formação vai se repetir contra o Atlético? então aí vamos ver durante o resto da semana com o professor Wagner só que a gente tem que ir lá para buscar os três pontos não tem outra opção fora o saldo de gols ainda que precisamos Ok, vamos voltar já já com os gols da partida é rapidinho não sai daí não é um minutinho só para você poder comprar os três gols de hoje em Cariacica você tem três bons motivos para ficar em dia com a cidade com o Refis 2017 você parcela sua dívida tem descontos de até 100% nos juros e ainda pode fazer tudo pela internet fique em dia e contribua para o desenvolvimento da sua cidade se esporte é ação o Campeões de Futuro é transformação e junto com ocupação social o governo está mudando a realidade de crianças e adolescentes no Espírito Santo 34 novos núcleos já estão sendo abertos em 25 bairros e ao todo são mais de 40 mil alunos em todo o estado no Campeões de Futuro em diversas modalidades esportivas tudo isso é um salto para um futuro com mais oportunidades Secretaria de Esportes e Lazer Governo do Estado já voltamos então vamos colocar na telinha os gols para você da partida primeiro gol do Vitória marcado pelo Eclis o Ilka ganhou na dividida entregou de bandeira para o Eclis que ajeitou escolheu o cantinho com toda a categoria abriu o placar e saiu o primeiro gol do Vitória ainda no primeiro tempo e na segunda etapa quem fez a jogada foi o Fabinho Capixaba levou no fundo fintou o zagueiro para um lado fintou para o outro fez o cruzamento o Ilka muito inteligente se antecipa a marcação toca de cabeça é o segundo gol do Vitória e depois o Esporte fazendo o seu gol com o Maurício camisa 15 olha a liberdade do Maurício sozinho dentro da área sem marcação precisou nem pular o Maurício fazendo o gol do Vitória final 2x1 quero agradecer aqui ao Ximenez a participação muito obrigado por prestigiar honrar aqui o nosso trabalho Ximenez nessa tarde aqui no Salvador da Costa eu que agradeço o convite sempre que me chamarem que eu estiver como convidado a participar aqui das transmissões certamente estarei presente e volto a dizer parabéns ao torcida realmente uma excelente alternativa uma excelente ferramenta de apoio ao futebol capixaba que como precisa de apoio o nosso futebol capixaba forte abraço a todos muito obrigado nós agradecemos ao Ximenez e você continue ligadinho no torcida S curta a página do torcida S no facebook participe das promoções durante a semana é sorteio de ingresso tem o profeta da rodada aquele que deu o palpite lá no tempo do último gol da partida concorre a prêmios também então acompanha aí a torcida S nas redes sociais e fique ligadinho de tudo que acontece na Copa Espírito Santo agradecemos a Federação de Futebol do Espírito Santo que está realizadora dessa dessa Copa Espírito Santo esse campeonato é surpreendente emocionante a cada rodada que ainda promete muito aí nas rodadas finais então muito obrigado pela sua participação muito boa tarde fique com Deus e até a próxima